Outra coisa seguindo a parte do Covid É a questão da vitamina D Que daí isso é algo que eu li um pouco Mas eu sei que desde o começo Que a gente conversou contigo Sempre falou muito de vitamina D E da importância dela Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso Fora a pandemia, depois eu entro Sobre essa questão do vírus em si Mas já a importância da vitamina D Então, a vitamina D Agora também, né Acho que, sei lá, é super recente Que estão falando tanto da vitamina D Mas ela é um pré-hormônio Ela ativa tudo que tem no corpo Tanto é que, assim, hoje é uma vitamina Pode ser que daqui a pouco ela passe Por a classificação de hormônio tão importante que ela é no corpo É, eu me corri se eu estiver errado Mas pelo que eu entendi é isso A vitamina D absorvida pela pele Ela é processada pelo Fígado, pelo rim E daí acho que vira um hormônio Exatamente É tipo isso, e daí ela precisa ter Vitamina D para a formação de todos os hormônios que a gente precisa para viver E ela está muito associada também a todas as questões de imunidade também Então, assim, que nem a gente falou de engrenagem Uma coisa puxa a outra E é recente que as pessoas estão fazendo exames sobre isso Antigamente não se pedia exame de vitamina D E a pessoa vivia cansada Vivia com a imunidade baixa Vivia resfriada Vivia com problema de sono Porque não produzia mais melatonina Vivia com milhões de problemas E não associava a vitamina D Aí começou a se pedir exame Começou a se corrigir Não, não, não Hoje em dia Eu acho que até falando de covid Talvez não tenha tantos estudos provando isso Mas em que termos de imunidade Que um corpo com vitamina D adequada É muito menos propenso a pegar qualquer tipo de doença É fato Doenças respiratórias Pelo que eu vi que ele já Ajuda Rejuvenesce Dá mais energia Gastrointestinal Doenças gastrointestinais A própria questão do rim Doença renal Que a gente daí precisa suplementar de uma forma específica Tudo 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 é vitamina D Isso a gente pode dizer que é o seguinte Isso é comprovado Isso tudo é comprovado Isso é comprovado Ou seja, a vitamina D Ela te ajuda em diversos pontos Exatamente É um exame básico Assim ó Que todo mundo deveria fazer Não digo que todo mundo tem suplementar Não estou falando isso Pra fazer nada por conta própria Mas dar um check Pra ver como é que tá É legal Vai fazer exame de vitamina D junto Pra gente ver Não adianta a gente tratar Por exemplo Desculpa Tratar a tireoide Tratar não sei o que Não sei o que E a vitamina D tá lá embaixo Às vezes o colesterol alto É falta de vitamina D Às vezes a gente ajusta a vitamina D E pronto A pessoa está mais disposta Com colesterol legal E pronto E daí que puxa isso As pessoas estão cada vez mais em casa Dentro do ar-condicionado Não pegam sol Às vezes não procuram O profissional adequado Pra orientação E uma coisa vai puxando a outra Às vezes é tão fácil de resolver Tem uma vitamina D adequada Tu já garante 50% da tua imunidade Então Legal Isso a gente Ou seja, a gente sabe Que a vitamina D já é importante E ela tem várias vantagens Sim Aí eu Chegando perto da questão Do 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 covid A gente sabe que isso é bom Eu já tinha visto alguns Alguns estudos Que estavam colocando um pouco A relação Do como a vitamina D Estava ajudando as pessoas Que tinham Deficiência Ou insuficiência De vitamina D Eram os maiores casos De internação Sim Então eu falei Tá, beleza Tem isso Aí recente Saiu esse estudo Que a gente conversou Antes que eu expliquei Falei, olha Teve esse estudo Common Health Depois eu boto o link Mas em que Esse estudo Por mais que era pequeno Ele foi feito Na Espanha Com essas duas tiragens Uma de 50 pessoas Uma de 26 Sendo que a de 26 Eles não fizeram Nenhum tratamento De vitamina D Todos seguindo A mesma faixa etária Mesmas comorbidades E o outro E desse grupo De 26 pessoas Que não tiveram Nenhuma suplementação De vitamina D 50% foi internado Na UTI E tiveram Dois óbitos No outro grupo Com 50 pessoas Todas foram Tratadas Com Eu não lembro a quantidade Agora De UI De dose Só que de calcidiol Que se eu não me engano Já é o hormônio A formativa A formativa Da vitamina D Teve uma internação Na UTI E zero óbito Sim Então assim Os caras fizeram Essa análise Já era algo Que se estimava Porque Teve um estudo Nas Filipinas Inclusive também Porque lá existe Muita deficiência E muita insuficiência De vitamina D E eles perceberam Que as internações 98% das internações Eram por causa desse caso Aí eu falei Beleza Então tá Tem isso A gente tem agora As pessoas no Brasil Indo pra casa E ficando presas Dentro de casa Sabemos que é algo Que é positivo Independente Não existe uma solução Ninguém tá falando Que ó Vai curar Vai curar você Não vai Sim Mas é bom pra ti Por que que ninguém Tá falando assim Gente Vão dar uma olhada Sobre a vitamina de vocês Porque os dados Tão mostrando que isso ajuda Em vez disso A gente fica brigando Sobre se cloroquina Ajuda ou não ajuda Sendo que é uma coisa Tipo que vitamina D É muito menos invasiva Não vai fazer mal Pra ninguém E assim ó Eu concordo com tudo isso Eu acho que tipo É uma coisa que Ainda não Não vou dizer Que não existe Pelo amor de Deus Eu não tenho conhecimento Do malefício De uma vitamina D alta Não Eu não conheço Mas E é simples De se resolver Por exemplo assim Ah Essa questão da pandemia Tá Tu pode pegar 10 minutinhos de sol 15 minutinhos de sol Na janela Se a tua vitamina D Tá boa Tu não precisa suplementar Sabe Então Ah Vou ter que suplementar A vida inteira Vou comprar Não vale a pena Você ir comprando Qualquer coisa Porque tem suplemento De vitamina D Que o recipiente Que é o que usa Pra preencher a cápsula Às vezes é óleo de soja Às vezes vai inflamar Igual Então Tem que ter uma orientação Pra saber o que Quantidade Como tomar vitamina D Tudo isso Tem gente que Vioral Às vezes não vai ajudar Mas assim Ter uma vitamina D É boa Pegar 10 15 minutinhos de sol Sem protetor Que daí Todo mundo morre de medo Gente Não vai dar câncer de pele Pegar 15 minutinhos de sol Então